Bom dia, e hoje a gente tá indo conhecer o bairro Chino, que é um bairro chinês, tipo uma liberdade assim, de coisas chinesas. A gente vai tentar comer alguma coisa por lá, e a gente não foi lá, nenhuma das vezes que a gente veio aqui, então a gente não conhece, vai ser uma coisa nova. E depois a gente vai no Rosadal, porque hoje tá um dia bonito, tá frio, mas tá um solzinho assim, então a gente vai no Rosadal, no ecopark que tem na frente, e é essa a programação do dia. E aqui você não entra no ônibus e paga em dinheiro, você tem que ter um cartãozinho, que é o cartão do sub, que dá pra você pegar metrô e ônibus, e aí você recarrega esse cartão pelo celular mesmo, ou em alguma estação, tem alguns ônibus também que dá pra você recarregar. E ontem a gente passou no metrô e não tinha saldo suficiente, mesmo assim ele deixou a gente passar e apareceu tipo um saldo negativo, e aí recarregou, ficou ok, depois o saldo, então eu não sabia que dava pra fazer isso. Descemos do ônibus, agora a gente vai andar só um pouquinho aqui, e tivemos uma experiência imersiva de transporte público na Argentina. Tava lotado, lotado, e hoje a gente ficou bastante tempo no ônibus, ontem foi pouco tempo. Um trânsito bem caos. É, um trânsito assim, o povo para aqui ó, vou mostrar. Preciso descarregar uma coisa na rua? Eu paro na rua, não tem problema. Então aí o ônibus fica indo pra lá e pra cá, mas, cara, muito barato. A gente pagou 270 na passagem, 270 pesos, que dá R$1,10 mais ou menos, então assim, é muito barato. E a gente já tá chegando aqui ó, andando na rua, e também andou bem pouquinho da parada de ônibus pra cá. Do metrô é um pouquinho mais caro, mas não muito também, e você anda um pouquinho mais, pelo que a Milena falou. E a gente veio de ônibus e foi bem tranquilo. Agora a gente tá chegando mesmo aqui ó, já começou, e ali na frente tem um portal, que teoricamente ali é a entrada, né? Mas aí tem várias ruas assim, pra lá, pra cá, pra frente, e a gente vai ver o que tem de lojinha e restaurante. O que que você achou aí de bom? Várias delícias. Olha, frango, fritos, coisinhas fritas. Na faixa de R$10 a R$15,00 cada um. Olha, e bem nessa esquina aqui tem um cat café, ó, tem uns gatinhos ali dentro. E aqui ó, achei bem, ó, tá vendo, vegano, vegetariano, bem identificado. Então acho que vai ter coisa pra comer aqui, vamos ver. Ó, tem bastante café, coisa de doce, tem coreano, e tem também, ó, um árabe, um mexicano, mas a maioria é comida chinesa e japonesa mesmo. Sentamos aqui nesse dumpling pong, aqui tá bem cheio, e eu pedi um vegano, que é de tofu, com kimchi e amêndoas. Vou provar primeiro sem sonho pra ver o gosto. Se for pouco, pode mais, pode mais, pode mais, pode mais, pode ser que seja pouco. Muito bom? Bem bom. Bem bom. Vai, prova. Hum, que delícia, ó. Bom, né? Muito bom. Muito gostoso. Quero provar com esse sonho picante, aí eu passo. E eles pediram, nem esperou eu gravar, um espetinho de que que é esse aí? Tá quente, hein? Bão de iola com barbecue chili. É carne? Um de carne, um de frango e um de tofu. Frango de teriagem. Isso aí. E tofu. Não tive nada a ver com o de tofu, foi livre escolha deles, tá? Porque não é vegano. Mas, ó, tem vários aqui, ó. E assim, tem muita coisa diferente, mas não é muito barato, não. O que eu, aquele combozinho que eu peguei dos dumplings foi 4.250 pesos, que dá quase uns R$17,18. E o deles aqui foi R$9.700, o combo dos três espetinhos com uma coca. E aí, ele dá na parte de R$40,00. Então, não é muito barato, mas é bom pra experimentar. Nada é barato aqui. É turístico. É turístico. É turístico, é pagado. Mas tem muita coisa diferente. Vocês reclamam pra gente, que a gente é tudo mão de vaca. Porque eu não tô sendo mão de vaca. É verdade. Tamo comendo coisa diferente. É verdade. Vocês sempre comentam aqui, ai, vocês viajam duro, não sei o que, não aproveita a viagem. Não, não, não. Porque a gente não é de comer na rua, mas, ó, quando a gente acha alguma coisa, estamos comendo. Então, pra que reclama? Pronto, pagando R$40,00, três espetinhos. Estão satisfeitos. O que você comprou aí? Esse daqui é o meu fajor favorito da Argentina. Ele é de chocolate branco. E eu gosto dele, porque os de chocolate branco aqui, é muito glaciado, e eu não gosto. Aquele açúcar em cima, eu não gosto. E quanto foi? Dois, foi R$2.200, ou seja, R$1.100,00 cada um. Eu achei meio sugestível essa capa aqui, ó. Do rapaz Rastafari. Pra quando bater a larica. Vai, prova aí pra ver se é bom mesmo. Deixa eu ver. É bonito? Bom? Bom. Melhor do que o espetinho, ó. Muito melhor. Tadinho. Não valeu a pena o espetinho, mas esse aí tá bom. Pegamos um ônibus lá, do bairro de China, até aqui no Vazedal. E aí, para bem na frente, foi R$300,00 e poucos pesos. A gente chegou bem rapidinho, agora a gente só vai atravessar aqui e já tá no parque. A gente vai pegar um cantinho ali no lago pra sentar um pouquinho. E hoje em dia tá bem bonito, porque tá friozinho, mas só tá sol, o céu bem azul. Tá bem gostoso. Se perguntar, eu não indico espetinho. Não deu bom não, gente. O banheiro nem era tão ruim, o banheiro tava ótimo. Mas agora eu tô aqui em observação. Eu vou dar uma volta no parque com a Milena e ele vai ficar aqui, porque aqui atrás tem uma casinha que é o banheiro. Então, pra garantir, tá vendo? Por isso que a gente não come fora também, gente. Não dá, não tem como. A gente tem que comer ou as coisas que a gente faz, o resto não faz bem pra gente. Isso porque eu nem comentei com ele do que eu tava observando algumas coisas nos restaurantes, né? Tava, umas tinham um paninho de pia, que assim, é o terror da vigilância sanitária. Molhado, assim, eles passando a coisa. Luva, o cara foi abrir a luva pra colocar, ele pegou a luva e fez assim, ó. Assoprou a luva, colocou na mão. Aí com a mesma luva que ele atendia no caixa, ele fritava as coisas, pegava no coisa, varria o chão com a vassoura. A carne fora da geladeira, dentro de uma bacia com água. E eu falei, meu Deus, se o André ver isso, ele vai ter dor de barriga psicológica. Não sei se ele viu, mas ele teve. Enfim, então vamos passear aqui um pouquinho no parque, vou deixar ele sentado ali pra se recuperar. E por estar frio, eu achei que não ia ter rosa no rosedal, mas tá cheio de rosa, tá bem bonito. Olha, vamos ver aqui, ó, tem bastante rosa, tá vendo? Ali tem um lago, aí dá pra andar de pedalinho. E eu achei que não ia ter nenhuma rosa, mas tá cheio. E eu achei que não ia ter rosa, mas tá cheio de rosa. E eu achei que não ia ter rosa, mas tá cheio de rosa. Eu vou falar uma coisa pra vocês, aqui tá tendo muita gente, tá tendo muito pedinte nesse país. Eles vêm bem pertinho de vocês e ficam assim, olhando pra tua cara pra ver se você dá alguma coisa. Ele acha que tem alguma comida. Ainda pediu, ainda pediu. Olha, 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 ele acha que tem alguma comida. Porque esse aqui veio e esse aqui acha que tem. Ai, ai, ai. Eu tenho uma medo de graça. Eu vou fechar o olho porque senão eu vou ficar nervoso. Eles são bravos, é que a gente tem que tomar cuidado. Olha, tem outro aqui atrás. Ele tá me ameaçando, não tá? Tá. É bandido já, é bandido já. Agora a gente saiu aqui do Rosedal, vai atravessar essa avenida aqui e vai pro Eco Parque. A gente vai passar por dentro dele pra ir pro ponto de ônibus. Então a gente vai acabar passando por lá. Atravessamos a avenida, entramos aqui no Eco Parque. A gente vai atravessar pra poder pegar o ônibus. Da outra vez que a gente veio, tinha vários bichinhos aqui. Vamos ver se a gente cruza com algum. A gente vai passar por lá. A gente vai passar por lá. Voltamos. Agora a gente passou no mercado pra comprar coisa pra fazer empanada em casa. A gente comprou a massinha, milho, pra fazer recheio. Comprou uma água, um leitinho, umas coisas assim. E agora a gente vai comer, porque eu tô morrendo de fome, que a gente só comeu aquelas coisinhas lá no bairro Tino. E agora esfriou, hein? Agora tá friozinho. Tá friozinho mesmo. De tarde já tava, mas agora sem o sol. Fazendo aqui a empanada, a gente fez um recheio de abóbora com cebola caramelizada. E aqui um de milho com uma outra lata de milho aqui, ó. Milho normal e um milho que a gente achou que é um milho cremoso. Parece tipo um purê de milho. Aí eu misturei os dois pra ficar cremoso. E ensina aí como é que dobra. Assim, pra dentro. Pra dentro. Ó, ficaram prontas. As que são defeituosas assim, foram as que eu fiz. As que tá mais bonitinhas, tá melhor no que fez. Ficou boa? Ficou ótima. Melhor que os petinhos de hoje. Muito melhor que os petinhos de hoje.